A marca Camarote Super Top se consolida mais uma vez com o Espaço VIP e fecha a venda total dos seus únicos 4 lotes na edição do Carnaval de Barras. Obrigado a todos os foliões Super Top! E você que não adquiriu o seu, terá a última chance. Atenção! Lote extravenda. Poucas unidades. Nas lojas Blue Shark e sede do Bloco Dynamite. Camarote Super Top VIP. Oferecimento. O Ine Visual. Vodka Eslova. Montart. Blue Shark e Prefeitura Municipal de Barras.